O Filho de Terceira Teori Zavascki confirmou há pouco nas redes sociais a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal. Relator do processo da Operação Lava Jato, que investiga desvio de recursos da Petrobras, ele estava em um avião de pequeno porte que caiu no litoral do Rio de Janeiro. Apesar de catarinense, Teori Zavascki, de 68 anos, morava em Porto Alegre, onde construiu carreira jurídica. Na capital gaúcha, ele foi professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e desembargador do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Em 2012, foi indicado para o STF pela então presidente Dilma Rousseff. Em março de 2015, Zavascki autorizou a abertura de inquérito para investigar 47 políticos suspeitos de participação no esquema de corrupção na Petrobras, apurado pela Operação Lava Jato. E foi anunciado esta tarde o novo presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre, Solimar dos Santos Amaro, assume no lugar de Marcelo Santos, que está sendo investigado por possíveis irregularidades em contratos de aluguel. O foco da investigação é uma casa onde funcionava um abrigo de adolescentes atendidos pela FASC. O imóvel investigado teria sido alugado pela FASC por um preço bastante superior à média de mercado. Segundo a Polícia Civil, dois funcionários da Prefeitura eram os proprietários quando o contrato foi firmado, o que é ilegal. Para mascarar o negócio, meses depois, o casal teria vendido a casa para a mãe de um deles. Essa simulação somada ao fato de que os valores foram apontados, os valores de aluguel foram apontados como superiores à média de mercado. Também o questionamento de que nas especificações que a FASC queria para o imóvel a ser alugado, as especificações do imóvel ao final alocado eram inferiores ao esperado. Tudo isso despertou uma série de suspeitas. Nesta quinta-feira, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão na FASC, em duas empresas e nas residências dos envolvidos. Está sendo investigada a relação do casal com o atual presidente da Fundação, Marcelo Soares, que assinou o contrato de aluguel. Os indícios até agora amealhados demonstram que essas pessoas possuem um vínculo bastante óbvio, vamos dizer assim, e que, vamos dizer assim, essas irregularidades possivelmente tenham sido causadas por causa desse vínculo. A Prefeitura de Porto Alegre informou que vai exonerar os servidores envolvidos no caso, inclusive o presidente da Fundação. O agente público não pode pairar nenhuma dúvida quanto à sua conduta, quanto ao seu procedimento enquanto agente público. Em 19 dias de gestão, o prefeito Nelson Marquesan Jr. priorizou o combate ao desequilíbrio financeiro na capital. São medidas que envolvem cortes em muitas áreas e dividem opiniões. O prefeito Nelson Marquesan Jr. tem um desafio, colocar todas as contas na ponta do lápis, o que significa saber cada centavo que entra e sai dos cofres do município. Na primeira semana, ele suspendeu o pagamento de despesas antigas por 90 dias, até que se faça um pente fino. Também exonerou cerca de 300 dos mais de mil cargos em comissão. Outra estratégia é a reforma administrativa. Em uma sessão tumultuada, a Câmara de Vereadores aprovou no início de janeiro a extinção de 16 secretarias e a criação de outras nove. Nós tínhamos 37 orientações, 37 secretarias, órgãos com status de secretaria. Então nós diminuímos isso para que a gente possa ter uma referência, uma resposta mais rápida em 15 secretarias. E também agora estamos reestruturando o segundo nível, os terceiros níveis da secretaria. O sindicato que representa os servidores do município diz não ter sido consultado sobre as mudanças e ainda não teve um encontro formal com o prefeito. O diretor-geral teme que a falta de diálogo e a precarização dos direitos do funcionalismo marquem de forma negativa a nova gestão. Ele encaminhou projetos para a Câmara de Vereadores sem fazer uma discussão com a sociedade, sem fazer uma discussão com os trabalhadores, apontando para um descaso aos direitos dos trabalhadores. Nós entendemos que ele está fazendo uma política de terra arrasada para retirar direito dos trabalhadores e prejudicar também os usuários de todas as políticas públicas na cidade. Arquivado o pedido de impeachment do governador José Ivo Sartori, a decisão foi tomada pela presidente da Assembleia, Silvana Kovati. A Procuradoria da Casa avaliou que o pedido preenchia os requisitos formais, mas a deputada levou em conta a decisão do Supremo Tribunal Federal que garante ao chefe do Legislativo autonomia para avaliar a sustentação jurídica do pedido. O impedimento do governador havia sido protocolado pelo Cepers em função do parcelamento de salários. O Sindicato dos Professores tem prazo de cinco dias corridos para apresentar recurso. Quem já saiu as compras do material escolar para o início do ano letivo percebeu que está quase tudo mais caro. E a tendência é que vários produtos da lista sofram um novo reajuste de pelo menos 5%. Mais uma vez, é o papel que puxa essa elevação dos preços, como mostra a reportagem da UPF TV. O consumidor que ainda não fez as compras de material escolar pode ir se preparando. Os produtos tiveram um aumento real de 12,97%. E só o papel subiu 40%. A partir de junho, julho, ele veio aumentando gradativamente. Até o final do ano, ele já tinha aumentado pertinho de 40%. Estamos a um mês da volta às aulas. Situação que faz crescer o número de pais e responsáveis atrás do melhor preço e, de preferência, o melhor produto. A Marli está com o filho no nono ano do ensino fundamental. Ela tem o privilégio de adquirir menos material do que outras mães com filhos na educação infantil, por exemplo. Mas mesmo assim, de lista na mão, ela não deixa de procurar as melhores ofertas. Para facilitar a nossa economia nesses dias aí, que está meio difícil, né? E o que você sentiu assim de preços? Olha, mudou bastante. O aumento foi uns 12, 15%. E você está nessa faixa? Isso, e daí eu estou adiantando a lista de material já para deixar o começo do ano já bem tranquilo daí. Se o aumento de 40% no papel vai refletir na compra de cadernos e livros, os outros produtos como mochilas, canetas, borracha, lápis, apontador e tantos outros também serão afetados, como já vimos. Isso tudo teve uma troca de tabela a partir de... Agora no final do início do ano, isso não foi repassado ainda, tá? Porque a maioria já comprou, a gente tinha comprado, já tem estoque, né? Mas a partir do novo pedido, isso vai vir com aumento. Eu não diria 13%, mas eu diria assim uns 7, 5 a 7% de aumento. Então vai algumas dicas. Depois de sancionados os projetos do Executivo que autorizam a extinção de órgãos públicos, o grupo de advogados responsável pela defesa das fundações incluídas no pacote fez uma projeção das medidas jurídicas que serão tomadas a partir de agora. A frente jurídica é formada pelos advogados que representam as nove fundações estaduais e a Companhia Rio Grandense de Artes Gráficas. Os profissionais apresentaram uma série de argumentos para o questionamento jurídico tanto da forma como os projetos foram apresentados, quanto do mérito. Eles apresentaram exemplos para contestar o argumento de economia frente à crise financeira do Estado, como entidades autossustentáveis, no caso da Corag, ou a demissão de 7 funcionários na Cientec, já que os outros 220 têm estabilidade. O conceito geral é de que as entidades de cultura, pesquisa e comunicação são serviços essenciais. A forma pelo que o governo optou por fazer essa extinção leva a que haverá uma chuva de ações para cada órgão. O conceito geral que estará por trás de toda e qualquer dessa miríade de ações é o conceito de que o governo está destruindo patrimônio que se presta a fazer serviços dos quais ele não pode abrir mão. A autorização para extinção e demissão de 1.200 funcionários em seis meses vale desde a última terça-feira. Foi quando o governador José Ivo Sartori sancionou os projetos de lei aprovados pelos deputados no final de dezembro. As demissões, no entanto, estão suspensas por liminares da Justiça do Trabalho e ficam condicionadas à negociação coletiva com os sindicatos. Em nota, o governo do Estado informa que todas as medidas são necessárias para priorizar áreas essenciais como segurança, saúde, educação, infraestrutura e políticas sociais. A Secretaria-Geral de Governo diz também que está respeitando todos os direitos legais dos funcionários e que garante a continuidade dos serviços necessários desenvolvidos pelas entidades a serem extintas. O presidente da Fundação Piratini recebeu hoje Luiz Augusto Fischer. O escritor visitou a sede da instituição representando um grupo de mais de 60 intelectuais, artistas e cientistas gaúchos. A reunião foi um pedido desse grupo, que no início do mês encaminhou ao governo do Estado uma carta aberta solicitando a suspensão do processo de extinção das fundações. Orestes de Andrade Júnior disse que este é um dos muitos encontros que devem acontecer com representantes da comunidade. O objetivo é dar mais transparência e ampliar o diálogo sobre o processo. E depois do intervalo, veja como fica o tempo nesta sexta-feira em todo o Estado. E as iniciativas para incluir os deficientes físicos no mercado de trabalho. Nós já voltamos. A Biblioteca Lucília Minsem, da Casa de Cultura Mário Quintana, está com uma programação de verão especial para crianças a partir de 5 anos. Entre as atividades estão brincadeiras, contação de histórias, oficinas lúdicas e piquenique. Informações e inscrições pelo telefone 3225-7089. O custo é de R$ 10,00, com material incluído. A sexta-feira vai ser mais um dia de sol e poucas nuvens no Estado. E a previsão é de que o tempo continue firme também no fim de semana. Amanhã, as temperaturas variam bastante. Em Novo Hamburgo, o dia começa com mínima de 15 graus. Mas à tarde, a máxima chega aos 29. Na serra, a temperatura fica mais amena. Não deve passar dos 26 em Caxias do Sul. Já na fronteira oeste, faz calor. A máxima prevista para a uruguaiana é de 33. Em Santa Cruz do Sul, os termômetros marcam entre 16 e 30 graus. E em Pelotas, a máxima fica em torno dos 28. Dados do IBGE revelam que pelo menos metade das pessoas com algum tipo de deficiência grave estão desempregadas no Brasil. E são milhões delas em todo o país. Mas com a consolidação de leis de incentivo ao emprego e iniciativas de empresas, este cenário vem melhorando nos últimos anos aqui no Estado. Em municípios como Santa Cruz do Sul, por exemplo, lá no Vale do Rio Pardo, as estatísticas andam a favor do deficiente, como mostra a TV Unisc, nossa parceira na região. Enquanto o número de desempregados no país só aumenta, de acordo com o IBGE, são aproximadamente 12 milhões. Para pessoas com deficiência, esse mercado está um pouco mais estável. A lei de cotas existe há 25 anos. Ela obriga empresas com mais de 100 funcionários a destinarem de 2% a 5% de seu quadro de efetivos a pessoas com deficiência. E aqui em Santa Cruz do Sul, algumas empresas vêm apostando nesses funcionários. A empresa, ela manda a vaga aqui para nós, né? Nós abrimos a vaga e as pessoas com deficiência, elas vêm até o Cine, onde elas recebem uma carta de encaminhamento que vão ter a empresa e elas nos dão retorno, se vão ser contratadas ou não. Neste supermercado, há 16 funcionários portadores. Marlon é um deles, tem uma deficiência intelectual e há 4 anos trabalha na empresa. O centro valizado sempre tem o próprio dinheiro para comprar as coisas. não está pegando assim para os outros, essas coisas. E as pessoas ali, a fiscal me ajuda comigo, dá uma conversada comigo. O Ricardo tem síndrome de Down e há 3 anos faz parte do quadro de efetivos do supermercado. Eu entrei aqui, 23 de março, eu comecei a trabalhar aqui há muito tempo. Eu vou fazer 4 anos aqui em empresa. Eu considero a minha relação e a relação com tantos outros daqui do mercado ótimas, porque tanto quanto eles aprendem com a gente, a gente aprende bastante com eles. Explica que a avaliação para a contratação desses funcionários é feita com a família. Então a família vem até a empresa e a gente, então ali tem um diálogo até para entender como é essa deficiência, ter o laudo, que é uma obrigatoriedade, entender se existem algumas limitações, quais limitações são essas. Mas ainda há muito que ser feito pela garantia dos direitos desse público. Afinal, contratar uma pessoa com deficiência não é apenas questão de inclusão social, é uma oportunidade de transformar para melhor o que acontece ao nosso redor. E agora a gente mostra uma campanha para ajudar a Associação de Cegos do Estado, que está ganhando o apoio de instituições e da comunidade. Através da doação de tampinhas, funcionários, pacientes e usuários do Hospital Ernesto Dornelles se solidarizam com o projeto de inclusão social. São vários pontos de coleta dentro do hospital, facilitando a participação dos funcionários e também de pacientes e visitantes. No ano passado, em três meses, eles arrecadaram 140 quilos de tampinhas para ajudar na campanha de brinquedos para o Natal das Crianças no Instituto do Câncer Infantil. Desta vez, a beneficiada é a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, para a compra de bengalas, que serão usadas nas oficinas de orientação e mobilidade. Que é a oficina onde os alunos aprendem a usar a bengala, as técnicas de uso da bengala, para exercer o seu direito de ir vir, ter a sua autonomia de deslocamento, sua independência. O Hospital Ernesto Dornelles se soma a várias entidades que estão coletando as tampinhas para a compra de 100 bengalas. Em três dias de divulgação da campanha, a gente já arrecadou mais de 10 quilos de tampinhas, né? É o descarte correto e de saber que a gente pode fazer muito com tão pouco, né? O José Antônio é colaborador das campanhas de tampinhas há bastante tempo. Em casa e no dia a dia, já se tornou um hábito dar também um destino social a estes resíduos. São várias ONGs hoje reunindo tampinhas, e nós, inclusive, nos cobramos, né? Quando a tampinha fica na casa rolando. Nós temos um lugar praticamente na saída, na garagem, então a gente passa, recolhe a caixinha ou a sacolinha e já traz aqui para o hospital especificamente. E nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.